Música Estamos aqui no Minuto do Servidor para convidar os nossos aposentados para o passeio à praia. Nós estaremos indo dia 15 e 16 de março às cabanas de Iguaba. Vamos dormir lá, teremos um jantar dançante, vamos visitar a praia de Iguaba, vamos conseguir ver se a gente consegue visitar a praia de Cabo Frio e a gente convida os nossos aposentados. As inscrições já estão acontecendo, nós só temos 20 vagas nesse momento, já está quase tudo preenchida, então a gente convida, a inscrição é aqui na sede, na Praça de Santa Tereza, então a gente convida o servidor aposentado para estar junto com a gente e irmos todos nesse passeio que vai ser maravilhoso, é um presente pelo Dia Nacional do Aposentado. Vem aqui fazer sua inscrição e vamos junto com a gente. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL